Música Pare, pense e reflita. Quem está controlando sua mente, seus pensamentos, neste exato momento? Música Houve um tempo, lá atrás, que os nossos antepassados travaram uma batalha. Batalha física, carne e sangue. Música Hoje essa luta continua acontecendo, mas a batalha é na mente. Para compreender um pouco melhor o assunto, vamos voltar lá no princípio e entender como tudo isso começou. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio. Depois da formação, Deus criou os céus e a terra. E na formação do Jardim do Éden, Deus disse, De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, certamente dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, morrerás. Música A serpente então disse à mulher, Certamente não morrerás. Ali começou o problema. Eva abriu a mente para escutar seus arrazoamentos. Satanás sempre procura mostrar algo melhor a você. Uma vida mais fácil ou um plano mais sensível. Mas não há nada mais sensível do que aquilo que Deus criou no princípio. Sua palavra. Agarre-se a palavra e deixe que a palavra o agarre. E mantenha-se assim. Não presuma, fique com a palavra. Não aceite nada diferente. Fique exatamente com o que Deus disse para ficar. Fique com a palavra. Amém. Deus está obrigado. Deus está obrigado a sua palavra. E se a palavra está em você, Ele está obrigado a você com a sua palavra. Amém. Mas quando você faz como a Eva, não se preocupa com uma espécie de outra e se movra algo em substituição, você está fora. Mas quando faz como Eva, duvida de uma partícula dela e insere algo para substituir. Você está fora na mesma hora. Ali no Jardim do Éden, aconteceu a primeira batalha. Eva foi seduzida e descreu na palavra de Deus. E por descreer num só pontinho da palavra de Deus, todas as demais batalhas e todo o derramamento de sangue estão se sucedendo. Por milhares de anos, essa batalha vem sendo travada. E no Evangelho de São Mateus e também no livro de Daniel, a Bíblia diz que haveria tempo de angústia como nunca houve antes. Esse é o tempo. A batalha é agora. E então, é um processo de Amém. O inimigo tem se especializado e tentado de todas as maneiras que os nossos sentidos, nossos sentimentos e a nossa consciência se arrasouem. Ele quer que você questione, duvide, como será isso? Como vou conseguir fazer aquilo? O que vamos comer amanhã? O médico disse que não tem mais jeito. E agora, como estou curado se continuo sentindo os sintomas e as dores? É isso que ele faz. Ele tenta entrar na sua mente e fazer você descrever pelo menos um pouquinho da palavra de Deus. E quando isso acontece, todo tipo de problema, tormentos, dores e dificuldades tomam conta de você. Mas com um cristão cheio do Espírito Santo é diferente. Independente das circunstâncias, ele diz, Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é a força da nossa vida. Nossa fé não é grande. É do tamanho de um grão de mostarda. Mas é no alvo certo. Isso faz toda a diferença. Nós podemos enfrentar a mesma situação ou até piores que os ímpios enfrentam. Mas a grande diferença é que nós saímos dela de uma maneira completamente diferente. Jovens, igreja, talvez Deus não vai te livrar da fornalha ardente. Como não livrou, só draco e mezaque e abed-nego. Mas assim como Deus os livrou dentro da fornalha ardente, Ele também vos livrará. O que devemos fazer é tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir ao dia mau, estando firmados com a verdade que é a palavra de Deus. Deus espera hoje homens e mulheres que estejam posicionados na palavra e sejam como Davi ao enfrentar Golias. Como vocês permitem que esse filisteu e circunciso desafie o exército do Deus vivo, eu mesmo vou enfrentá-lo. Muitos males que enfrentamos são da nossa era, mas muitas coisas que acontecem hoje no nosso meio são por causa da incredulidade. Como podemos permitir que ainda tanta coisa nos assole? Nós temos a promessa que possamos lutar por cada polegada para alcançarmos isto. Devemos nos unir, independente das circunstâncias. Que possamos estar sempre com os braços estendidos para que, porventura, esteja fora. Fé ou incredulidade? O poder genuíno de Deus ou o poder pervertido de Satanás? Quem está controlando sua mente agora? Lembre-se, a sua escolha determina o seu destino. O poder genuíno de Deus ou o seu destino.